E aí galera, chegamos aqui E vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do RL E os caras dando grau aqui Ô lobo, os caras deram o problema aí Olha A CGzinha E aí galera, o RL Ó, ó, ó Olha a RD Qual? Não deu pra ver? Olha a RD 350 E aí galera Olha a DT zona aqui, louco Olha os motão Nossa Olha a RD 350, será que aí anda? Olha aí, ó Que moto é aquela ali? Kavazaki, só que eu não sei que moto que é Ah, é R6 R6? É Olha a RDzinha 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 Aí anda hein mano Ó Olha a RDzinha Ô louco Nossa Aí tem pressão hein galera Cara ele Cara ele Ah foi ele? Boa, boa Olha a RDzinha Olha a RDzinha Olha a RDzinha Olha a RDzinha Os caras pra uma hora de fazer, rapaz Ó, ó Ó isso daí Ó, o cara veio lá de trás, hein? Ó, o cara nem botou o tempo no céu, né? Ó Ele ali ficou breve, hein? Ó a RD Ó o cara sem a roda, Daniela É, galera, pra você que me ajudar um grau, o cara tá dando um grau sem a roda da frente, mano Ali tem problema mesmo, hein, mano Ó, se liga, ó Ó Quase Ó, ela caiu ainda Ela é, cara, ela pesa, a hora que ela passa no grau Ó Vem, galera, o grauzinho Ó Ó, galera, isso aí foi um pouquinho do grau pra vocês aí E a galera gosta mesmo Vê o cara vai fazer Ó Ó Ó Ó, ó o jeito que vem Ô Loco, viado O cara já caiu no RL e já chamou no grau, viado Já chamou no grau Nossa, olha que lazarento Então, galera, isso aí foi um pouquinho dos caras sem noção, ó Os caras atrapalhados, né? Agora eu vou encerrar o vídeo aqui Beleza? É, abro no moço, que aí é nóis Até o próximo vídeo aí, falou, tchau, tchau